Olá, o meu nome é Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu vim passar para vocês uma visão geral sobre o treinamento de memória operacional Cogmed. Estruturação da ferramenta. Bom, o recomendado é que se faça o treinamento durante 5 semanas, 5 vezes na semana, por 50 minutos. Por ser um treinamento online, ele pode ser praticado na escola, no trabalho, em casa ou aonde você estiver. Para acessar esse treinamento é necessário um computador ou um tablet, ele não pode ser acessado do celular. A meta é que você sempre execute um nível desafiador. Caso você cometa 4 erros consecutivos, o programa fará uma pausa de 15 segundos até que você possa retornar de novo ao treinamento. Venha você também pensar fora da caixinha. Acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma